Num bolicho perestrado Desses que o tempo esqueceu Um borracho me escolheu pra um desabafo consciente Se abancou na minha frente E num tom de confidência Foi relatando experiência Abrindo a alma E a mente Sabe, amigo, sou do campo E não gosto de lamento Mas é que chega o momento Que o próprio orgulho nos cobra Eu fui pau pra toda hora Nessas granjas e fazendas E sei que ao final aprenda Pra um Deus é tudo que sobra Não reclamo de patrão Mas a sorte é desgranida Por um ano que fui na Liga Não conseguiu o que busquei Pois tudo que planejei Em comprar e dar a China Saiba, saiba, saiba Saiba que a plata malim Não veio e eu não comprei Apesar da estampa Parece que procura Parece que procurava Reencontrar o melhor jeito Pra ir tirando do peito Toda a dor que carregava Música Música Ao longo de um corredor Onde hoje Onde hoje vivo Onde hoje vivo Embretado Planto ao correr Do ar amado Sopra boy Nas crianças Música Não tenho mais esperanças Não tenho mais esperanças E passei a ter vergonha Pois de tudo que ela sonha Não deixo nada de herança Não leve a mal meu amigo Por nem ter me apresentado Pois vinha muito engasgado E falar E falar foi a saída Mas só o poder da bebida Faz um homem da campanha Contar pra pessoa estranha Esses tormentos da vida Apesar da estampa rude Me falava manso e lento Remuía o pensamento De vez em quando parava Parece que procurava Encontrar o melhor jeito Pra ir tirando do peito Toda a dor que carregava Parece que procurava Encontrar o melhor jeito Pra ir tirando do peito Toda a dor que carregava Não leve a mal meu amigo Por nem ter me apresentado Pois vinha muito engasgado E falar Falar foi a saída Que procurava Ou tuorang no Ewl Ou tu Ou tu